Música Arguido na ingualu nebe desconfia envolve e a caso Kulaubecora na ida prisão preventiva. Arguido na ingualu nebe desconfia envolve e a caso Kulaubecora coartanê submete a ONU para o primeiro interrogatório e a tribunal distrital dele. Liru se juiz a processo decide aplique a prisão preventiva para arguido na ida, o inicial FLE, na entolo a apresentação periódica no Ninhatselo termos identidade e residencia. O interrogatório, quando ele passa a informação barra com a dirigência no Ninhatselo termos identidade e residencia, o crime de homicidio Ida, tentativa de homicidio Rua, também vítima Rua, que é o hospital Guido Valorares, e crime iratã, armas brancas, tudo que nem vejo de zona vítima. Por enquanto, homicidio é simples. A verdade é o argumento que o crime de homicidio é acusado. E o direito atleta aos recursos. Mas depois de simunotificação, ou ler os recursos escritos ao despacho do tribunal, se é vice-versa ou aos recursos. Portanto, os obrigatores aos recursos, depende se está na nota, ao despacho, não há vice-versa ou aos recursos. O processo é primeiro interrogatório, o presídio do Sisuíza, Ana Paula Fonseca. O Ministério Público representa o procurador Claudinho do Rosário. no arguido na engualo reta na existência legal o defensor público Manuel Esposto. Tito Silva, Emrenson Martins, GEMEN.